Boa noite a todos. Na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, na felicidade de encontrarmos Isabel, a querida amiga de tantos séculos, tão forte, tão linda, encontrar a Mirne, todos esses meninos, essa equipe maravilhosa, trabalhando em nome de Jesus. Para quê? Com que finalidade? Esta casa há 40 anos fala sobre os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Será que a necessidade é tão grande? Será que é necessário repetirmos para nós mesmos, nós que nos apresentamos como palestrantes e que somos os primeiros ouvidos atingidos por esses ensinamentos maravilhosos e libertadores? A necessidade é grande. O querido Jung nos lembra da necessidade de trabalharmos a religiosidade, a espiritualidade. Por que, diz Jung, a nossa sociedade sofre porque tem o coração vazio, o coração ressequido pelo materialismo? E Herculano Pires, na tradução de Lei do Trabalho do Livro dos Espíritos, coloca uma observação. O céu do marxismo, onde todos teriam conforto físico, mas faltaria espiritualidade, seria um céu tão vazio quanto o céu que imaginamos com anjos tocando arpas. É necessário essa visão que abre para o universo. É indispensável a formação do homem integral. É necessário lermos, relermos e praticarmos Jesus de Nazaré. E é por isso que há 40 anos, esta casa que implantou com Jesus o reino de Deus, que permitiu que o reino de Deus crescesse aqui, e Herculano nos diz o reino de Deus, cujos elementos são Deus, amor, justiça. Deus, apresentado por nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Não o Deus terrível que nós imaginamos entre os hebreus. Não o Deus terrível apresentado agora no filme Noé, repetindo a Bíblia e colocando certas invenções. não o Deus que se irou contra o próprio filho Caim e decretou a exterminação de toda a raça de Caim. Não. O Deus apresentado por Jesus, o Deus trabalhado nesta casa, o Deus que tem curado almas feridas e despertado corações adormecidos, é o Deus Pai. É o Deus de amor. É o Deus perdão incondicional. que nos trabalha para nós mesmos nos perdoarmos. Porque todos nós temos que aprender a lei do perdão. Do perdão que deve nos auxiliar na libertação de complexos, de culpas estéreis, na conscientização dos erros e na superação dos mesmos, através do trabalho, através do amor. Deus, que Herculano, no livro Concepção Existencial de Deus, apresenta como existente, presente em tudo, em todas as coisas da natureza, em todas as coisas espirituais. Criador nosso, Força Suprema, Força Suprema que perdoa incondicionalmente seus filhos frágeis, mas que nos criou numa forma tão magnífica que nós exigimos para nós mesmos, ou melhor, um comportamento adequado, um comportamento iluminado, pelo amar e ao próximo, como a si mesmo. E só quando conseguimos entrar nessas ondas de luzes que envolvem a Terra é que nos sentimos felizes, nos sentimos merecedores desse envolvimento espiritual, ou como diria o ortopedista doutor Iben, desses seres de luzes sempre dispostos a nos ajudarem. Ou como lembra o mestre de Leon Kardec, num capítulo lindo O Anjo da Guarda. Desses anjos da guarda que permanecem ao nosso lado nas horas fáceis e nas horas difíceis da nossa vida. Desses anjos da guarda que encarnam na Terra como a nossa querida Isabel, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Marley Tereza de Calcutá, para nos auxiliarem, facilitando a nossa caminhada, diminuindo as pedras que nós mesmos espalhamos no nosso caminho e permitindo-nos encontrar a felicidade possível e admirável no planeta Terra, encontrada sempre que nos esquecemos de nós mesmos, de nossos sonhos imaturos e nos dedicamos a melhorar as condições vibracionais e as condições emocionais do nosso querido planeta Terra. A Casa do Caminho se preocupa há 40 anos através da teoria das histórias de Jesus e da prática do amor, na amenização das dores, como ensinou Jesus, dores físicas e dores morais. E quais os ensinamentos de Jesus que provocam essa grande revolução? Que ensinamentos são esses que formam o exército de luzes, oásis de paz na Terra, esteios de luzes para a atuação dos espíritos maiores? Jesus trouxe tudo o que precisávamos para a nossa grande mudança interior, para a extinção de preconceitos estéreis, para a implantação do reino de Deus em nossos corações. Jesus considerou os espíritos homens ou mulheres com igual respeito e da mesma forma. E há mais de dois mil anos isso foi uma grande revolução. Depois, não compreendemos Jesus e continuamos a não compreender a grandeza das mulheres tanto quanto dos homens e espíritos apenas caminhando para a luz. Mas Jesus, o primeiro feminista de todos os tempos, de mãos dadas construídas por ele e enviado nas galhas 600, 800 anos antes da sua vinda para que auxiliassem na preparação da terra para a implantação do reino de Deus, Jesus se dirigiu a Maria, a Marta, que reclamava da tendência de Maria de ouvir as coisas espirituais, que estava preocupada com seu desenvolvimento espiritual, que desejava dessa água maravilhosa que Jesus nos trouxe, que mata a nossa sede, desperta o melhor de nós mesmos e acorda-nos para a caminhada em busca da luz. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Mas Jesus revolucionou também o espírito de caridade. Ele ensinou que a doença não é impureza, que a doença é fragilidade do corpo produzida pela fragilidade do espírito. Motivos vários, já que essa nossa matéria ainda é muito delicada, provocam doenças. No tempo e no espaço, pestes terríveis, produto da falta de higiene, convidaram o homem ao desenvolvimento da sua inteligência. O trabalho, diz o livro dos espíritos em lei do trabalho, deve desenvolver a inteligência do homem. Os problemas, os desafios, também visam apenas desenvolver a inteligência. Fazem parte de mundos em desenvolvimento, de mundos em crescimento. É como se a criança pequena fosse convidada a realizar testes mais difíceis. É o processo educacional perfeito na pedagogia do amor, da esperança e da libertação de Jesus de Nazaré. Mas Jesus fez mais. Convidou-nos à prática da caridade, que o mestre de Lyon, Allan Kardec, diz, é a única chave para entendermos e praticarmos a arte de bem viver. A caridade que se expressa tantas vezes no sorriso, na palavra de um elogio sincero que envolve o outro em nosso amor e em nosso carinho. A caridade que se expressa injustiça e intolerância no reconhecimento de que vários caminhos conduzem a Deus à subida da montanha da evolução. depois de Jesus as casas começaram além de centro de oração se expressarem como hospitais no atendimento aos problemas do corpo e aos problemas da alma. E foi isso que atraiu o maior número de adeptos que encantou multidões que fez com que braços acolhedores recebessem os caídos da estrada que somos nós mesmos em nossas necessidades em nossos desequilíbrios mas na nossa capacidade de superação. Jesus como lembra em Colano implantou o reino de Deus que está na terra mas raros consegue atingi-lo porque tanta dificuldade e sofrimento para atingir o reino de Deus porque na realidade nós nos acomodamos na magnetização na atração que o barro da terra exerce sobre nós. crianças pequenas comportamos exatamente como tais desejando viver apenas brincando gazeteando na escola não comparecendo nos cursos ministrados por toda a natureza e até esquecidos de admirar esta escola maravilhosa na qual estamos mergulhados mas Isabel foi incansável e continua incansável há 40 anos a música divina surge nessa casa esse oásis de paz essa apresentação do cristianismo em sua integridade em sua pureza como gostava de dizer doutor Arilex num livro muito interessante pureza doutrinária mas os fundamentos do reino de Deus são Deus o pai apresentado por Jesus de Nazaré que não nos condena ao sofrimento e à dor que liberta nos da dor da ignorância da falta de coragem perante os desafios das lições preciosas do planeta terra da preguiça da necessidade de enfrentar situações difíceis que se tornam fáceis porque como Jesus nos disse podeis fazer o que eu fiz e muito mais sois deuses sois luzes sois o sal da terra Jesus não nos apresentou como pecadores que deviam pagar erros do passado não ele nos apresentou no sentido perfeito de caridade misericórdia e libertação sois Deus e sois luzes sois o filho pródigo recebido pelo pai com os braços abertos ovelhas perdidas que o pastor tirou do abismo da iniquidade e conduziu a dimensões melhores dracmas perdidas encontradas por espíritos misericordiosos recebidos no mundo espiritual sejam quais forem os erros para trabalhados tratados como nos hospitais e escolas das primitivas igrejas cristãs como nos hospitais e escolas dos centros bem orientados como esta casa receberem a fortificação para então o auxílio das especialistas da horizontal os médicos os enfermeiros os fisioterapeutas um exército de luzes que se preparou desde os xamãs que se preparou também através dos séculos toda conquista quer esforço para que então fortificados na capacidade de pensar auxiliando as defesas orgânicas mais equilibrados no sentido afetivo e profissional receberem o auxílio dos remédios necessários para que corpo e espírito se articulem para o bem se não fosse esse o desejo do pai não teria permitido a descoberta da anestesia da sepsia da psicanálise da psicologia da odontologia da pediatria de todos os recursos desse século de luzes onde apenas nós seres humanos fazemos questão de manter sombras como diria Jung dando mais atenção focando mais as necessidades e as dores até em nós mesmos se não permanecemos em oração e vigilância do que as luzes que nos envolvem e fazem com que caminhemos para a libertação das paixões inferiores é difícil entrar no reino dos céus implantado na terra por Jesus de Nazaré através das suas palavras da sua história do seu exemplo da sua luz porque nós não estamos dispostos assim como para conseguir um diploma universitário ou para conseguir um diploma importantíssimo na prática do bem é preciso esforço dedicação renúncia assim também se quisermos ainda encarnados entrarmos nessa condição especial de paz de serenidade utilizemos a terapia para nossas almas ensinada por Jesus de Nazaré a vacina contra os males físicos e os males morais a vacina do amar ao próximo como a si mesmo começando por nos respeitarmos nos expressando no comportamento digno que de nós é esperado pois somos filhos da luz somos luzes Jesus de Nazaré implantou esse reino cujo fundamento também é o amor o amor que se expressa em toda a natureza o amor que se expressa no canto dos pássaros no colorido das flores hoje ainda a sala de Isabel está com pequenas e lindas roseiras daquelas rosinhas minúsculas e coloridas com orquídea e há tantas flores iluminando nossa alma porque nós precisamos da luz da luz da música que aqui tivemos hoje auxiliando sobretudo os neurônios do nosso corpo físico o proprietário do carro Kia é assim que é HNH 8305 por favor que retire do local que está estacionado porque está obstruindo o trânsito precisamos também lembrar quando paramos para não recebermos vibrações piores que sejamos acompanhados sempre por vibrações de amor e compreensão da importância do espiritismo em nossas vidas a compreensão da mudança que se faz através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré pesquisa sobre amor Herculano nos lembra a importância do amor em nossas vidas Winnicott nos lembra a importância de uma mãe suficientemente boa eu diria de um pai suficientemente bom desde os macaquinhos os porquinhos os nossos primos menores e não nos esqueçamos de lembrar que todos os irmãozinhos menores são cientificamente nossos irmãos com DNA semelhantíssimo e todas as raças são na realidade uma ilusão porque existe uma só seres humanos mais ligados a toda essa caminhada que o mestre de Lyon apresenta também em Argênese Gênese Orgânica o amor é o clarim que desperta o ser o amor é aquela força que faz com que a cada encarnação consigamos fazer aflorar o melhor de nós mesmos o verdadeiro amor não o nosso desamor o nosso desamor selvagem mas o amor ensinado por Jesus o amor que as mães sentem por seus filhos a renúncia de esperar durante nove meses com uma alegria infinita o bebê que vai nascer venha do nosso útero ou de um outro útero a alegria de verificar o crescimento de um bebê de um arbusto frágil a uma árvore frondosa às vezes a tristeza de verificar que o arbusto frágil continua frágil apesar dos nossos cuidados mas sabendo a luz da doutrina que amanhã no fim desta encarnação ou numa próxima inevitavelmente o nosso amor terá colocado sementes divinas e ele se transformará também numa árvore frondosa Deus amor justiça há quantas vezes o homem da terra deseja fazer justiça e faz injustiça de onde veio a ideia de que se dividíssemos tudo igualmente de que se dessemos todas as facilidades a todos os indivíduos o mundo seria justiça seria justo a justiça deve ser consequência do merecimento é preciso que o indivíduo trabalhe que se esforce que seja auxiliado é claro pelos bons e grandes empresários que se abram fontes de emprego a justiça não pode ser decretada por uma assinatura feita por indivíduos injustos mais preocupados com eles mesmos e diz o evangelho numa sapiência magnífica se dividíssemos toda a riqueza da terra igualmente por todos os indivíduos não haveria progresso haveria uma massa amorfa desligada e todos procurando gastar logo o dinheiro e novamente viria miséria vários países nos demonstram que a justiça é planta rara conseguida apenas em clima de liberdade no desenvolvimento da responsabilidade no desenvolvimento da educação e sempre exigindo do ser trabalho produtividade ser útil a uma sociedade mas infelizmente diria o inicote a nossa sociedade que tantas injustiças cometeu traz complexos de culpa que tenta abafar ainda numa forma injusta realizando apenas a maternagem a maternagem impede como diz o inicote a aplicação da lei da paternagem do desenvolvimento da responsabilidade da exigência do amor e cabe a cada pai a cada mãe a cada família a casa espírita contribuir para que a lei do trabalho que desenvolve a inteligência que faz com que o ser se sinta digno permita as diferenças individuais não tentando como diz Emília Ferreiro fazer dos seres humanos garrafas de refrigerante que se moldam a ideologia de um indivíduo qualquer somos diferentes criados da mesma forma simples e ignorantes mas diferentes na capacidade de amar no desejo de aprender uma arte uma música outra poesia outra pintura outra filosofia somos diferentes e assim como as árvores são diferentes e as folhas das árvores não são iguais os indivíduos da terra são diferentes assim como o nosso corpo físico é constituído por órgãos diferentes o coração diferente do pulmão diferente do estômago e nenhum laboratório conseguiria fazer de cada órgão ou fosse um coração ou de cada músculo assim também somos diferentes e ao que dá encanto a vida a variedade de indivíduos a diferença de pensamentos mais unidos na prática da moral e kardec no evangelho segundo espiritismo diz que a apresentação da moral de jesus é indiscutível é a moral apresentada pelos sacerdotes luídas desejada pelos egípcios mais adiantados desejada pelos monges tibetanos por sócrates platão é a moral que jesus resumiu no amar e a deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo essa moral é universal porque na medida em que o indivíduo cresce desenvolve a capacidade de amar e respeitar ao próximo e a si mesmo e essa é a lição que isabel trabalhou continua trabalhando e trabalhará e que mirna agora veio dar a mão não por acaso a isabel que precisava desse espírito jovem para continuarem a implantar o reino de deus nessa cidade importante para a história do espiritismo juiz de fora nesta casa magnífica que comemora quase meio século sem divergir por um milímetro da obra kardeciana sem quebrar a direção de caminhar para a luz e para a prática da caridade iluminada pela razão não a descaridade de provocar a indolência não a descaridade de criar gerações cansadas desanimadas mas a caridade de acender uma luz interior fazendo com que essa visão pequena e regional a preocupação só com a nossa pequena família consanguínea e às vezes nem isso se quebre abrindo como diria Paulo Freire para a visão universal para a compreensão de que precisamos dar as mãos fazendo das nossas diferenças forças na construção de uma sociedade justa onde o amor seja a chave maior onde o amor ensinado e praticado por Jesus de Nazaré diminua as doenças onde o amor de todo um exército que trabalhe ainda e sempre pela libertação das dores da terra consiga realizar sua tarefa já descobriram há pouco tempo a célula tronco já descobriram um chip que permite ao cego ver vultos a cada dia a medicina faz conquistas fabulosas mas Jesus nos trouxe a capacidade de conquistarmos o nosso desenvolvimento moral o nosso desenvolvimento espiritual porque se não conseguirmos passaremos a eternidade procurando o remédio para as mazelas que continuamos a criar dominamos as várias pestes conseguimos muito em relação aos problemas mentais aos problemas emocionais mas a nossa sociedade maternalista sobretudo a do Brasil se esqueceu da paternagem como diria o grande pediatra educador Winnicott os pais muitas vezes se esquecem da paternagem a maternagem é o aconchego o amor mas a paternagem é a lei a disciplina entender o respeito a cada um compreender que se não caminhar dentro da luz virá uma penalidade um trabalho numa fazenda alguma coisa que faça o indivíduo entender que é preciso caminhar dentro das leis sociais que é preciso respeitar a lei a constituição de justiça trazida por Moisés mas que sobretudo nos convém respeitarmos a lei de amor trazida por Jesus de Nazaré que deixou bem claro na seu amor e na sua firmeza que ai daquele que não ame e não respeita o seu próximo mas será que não é mais difícil o rico conseguir a salvação do que o pobre será que o rico não vai nunca entrar no reino dos céus Herculano Pires nos lembra no livro o reino que a riqueza não é só a riqueza do status econômico que todos nós temos riquezas interiores a riqueza da inteligência a riqueza da bondade a riqueza da simpatia a riqueza das artes todos temos riquezas e a esses ricos que Jesus se dirige quando nos fala sobre a parábola da figueira seca ai daquele que não aprender a desenvolver suas habilidades porque então até o que tem lhe será tirado e quem tira a riqueza do rico improdutivo e todos nós somos ricos e seremos mais ricos na medida que caminhamos para a luz nós mesmos retiramos nós mesmos nos condenamos não é Deus que condena os ricos Deus e amor Deus não é aquele velho irado da história de Noé Deus nos ama infinitamente como ensinou Jesus de Nazaré nós é que tendo dentro de nós a riqueza da constituição divina como diz até mesmo o materialista Freud nós é que não nos perdoamos como agimos errado como também diz o materialista Sark nós é que exigimos para nós mesmos um comportamento adequado e como diz Freud a pressão interior na não aceitação de nossas paixões inferiores parte sempre de nós mesmos e pior ainda sempre que nos expandimos em pensamentos menores ligamos-nos a outras mentes encarnadas e desencarnadas no mesmo estado de indigência espiritual e a nossa situação fica pior o rico estava tentando entrar no reino de Deus alegoricamente falando lembra Herculano num pequeno grande livro o reino a porta do reino estava aberta à espera do rico rico de inteligência rico de habilidade de liderança rico em várias qualidades mas pobre na expressão do amor ao próximo na expressão da espiritualidade da moral e ele tentava entrar com todas as quinquilharias que acumularam através dos séculos ele estava carregado de pacotes inúteis o pacote do orgulho do egoísmo e os pacotes impediam a sua entrada em dimensões melhores mas a porta estava aberta e custou para ele entender que cheio de pacotes ele não entraria no reino dos céus mas ele não conseguia se desapegar dos pacotes e de repente um pacote rola para o abismo e ele tenta pegar aquele pacote que para ele era mais importante que a própria felicidade e rola também mas como a ovelha é perdida ele seria recolhido e voltaria a novas experiências não havia nada que o impedisse de entrar no reino de Deus nas dimensões melhores e luminosas que envolvem a terra nada o impedia de se tornar um ser de luz somos luzes mas esquecemos de acendê-las a não ser a própria ignorância aí chegou um pobre ele ouvira dizer que o reino dos céus era para o pobre mas ele não entendeu que era para os pobres de espíritos como disse Jesus no sermão do monte não era para os pobres de amor não era para aqueles que carregam no coração a revolta não era para aqueles que queimam ônibus queimam pneus e matam indivíduos na revolta na amargura de corações pesados tão pesados que também como os pacotes do rico rico mas pobre de moral esse pobre pobre de habilidade de amar de compreender de aceitar dificuldades tenta entrar no reino a porta está aberta esperando mas o seu coração pesado cheio de revolta torna escravo de si mesmo e um homem escravo de si mesmo não pode ser feliz e também ô pobre que passar assim uma vida difícil mas que não aceitar a vontade de Deus e é preciso aceitar a vontade do pai é preciso vencer experiências difíceis é preciso se esforçar ligado a espiritualidade superior e sabemos que eles nos auxiliam como os espíritos disseram a Kardec até na solução de problemas materiais fazendo não com que ganhemos na loteria seria o cúmulo mas fazendo com que consigamos encontrar recursos para empregos melhores capacidade de controlar o orçamento para não entrar em dívidas maiores mas o pobre permitiu que a revolta e a inveja mergulhasse o seu coração no arquétipo de sombras como diz Jung e também se viu impossibilitado de entrar em dimensões melhores e teve que reiniciar sua caminhada e a cada caminhada as dificuldades às vezes se tornam maiores porque aqueles que nos amam a família espiritual que nos acolhe muitas vezes parte como aconteceu com Ivone Pereira para dimensões melhores e nos sentimos sozinhos até que encontramos a família espiritual que novamente nos permite o reinício da caminhada Herculano diz meu Deus é Deus dos ricos porque quer que todos sejam ricos ricos de amor ao próximo ricos de amor e respeito a si mesmo ricos no desenvolvimento de suas habilidades ricos na capacidade de praticar a caridade ensinada por Jesus e também apresentada por Paulo de Tarso a caridade que é apresentada no espiritismo como a chave para a entrada no reino dos céus alegoricamente falando das dimensões superiores e diz mais meu Deus é Deus dos ricos porque quer que todos sejam ricos de conforto físico de alegria de viver é um mundo em que a terra se transformará um mundo feliz de paz de justiça e de amor mas o meu pequeno planeta terra diz Herculano não foi colocado na rota dos mundos para se portar como um mendigo no universo não o meu pequeno planeta terra é destinado a glória universal é um planeta rico tem um sol de ouro e uma lua de prata tem florestas de esmeralda e rios e cachoeiras maravilhosos e pássaros e animaizinhos provando que Deus é Deus dos ricos senhor de toda natureza e que criou nos com riquezas ímpares o nosso cérebro a nossa capacidade de pensar na expressão do corpo físico mas deuses e luzes pensamento e vontade na expressão espiritual com um pensamento tão forte que modifica situações desagradáveis e inagradáveis com um pensamento tão forte que quando aprendemos a utilizá-lo poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais com um pensamento tão forte que quando começamos a enxergar a terra com os olhos de ver o nosso coração se ilumina pelo simples fato de existir pelo simples fato de respirar pelos simples fatos de enxergar ou até mesmo não enxergar porque podemos desenvolver a visão da alma otimismo demais não espíritos preciosos vieram a terra provando essa capacidade essa habilidade Chico Xavier o mineirinho nasceu pobre foi judiado pela madrasta aparentemente pobre mas rico de expressão espiritual rico de capacidade moral tão rico tão rico que dispensou os presentes da terra e jamais vendeu um livro em benefício próprio doou todos seus livros porque ele sabia que não iria levar o celeiro se ele construísse um celeiro para o mundo espiritual e o mineirinho aparentemente pobre mas tão rico que como que brilhava através de uma aura de amor infinito o mineirinho hoje ele que já estava aqui no reino de Deus criou implantou o reino de Deus em Uberaba e hoje está nas dimensões melhores continua rico onde quer que Chico Xavier esteja a riqueza do amor o acompanha Marli Tereza de Calcutá Irmã Dulce Nelson Mandela contemporâneo nosso que por um momento na juventude no ardor da juventude permitiu que a pobreza da revolta invadisse seu coração mas depois enquanto estava na prisão e meditava aquela alma valorosa aquele indivíduo entendeu o que era justiça o que era amor e o que era perdão e Nelson Mandela já encarnado na terra estava projetado no reino de Deus e a lição que esse indivíduo maravilhoso nos deu a lição de riqueza de inteligência nos vários setores de expressão de riqueza do amor ficará perpetuamente como uma flor preciosa em nossos corações o que ele fez quando saiu da prisão depois de 27 anos preso injustamente inocente apenas porque queria acabar com a injustiça ele perdoou todos aqueles que tiranizavam seu povo e pediu ao seu povo que perdoasse também como que dizendo são ignorantes acham que nós somos inferiores mas quando agem dessa forma a inferioridade está com ele não conosco vamos mostrar a nossa inteligência e a nossa riqueza interior perdoando-os incondicionalmente e como Gandhi Nelson Mandela conseguiu ele sim a aplicação da justiça que nunca se consegue através da violência através do desamor através da falta de trabalho através da falta de educação mas porque se a riqueza é abundante em pessoal porque há tanta injustiça ou como diz o livro dos espíritos porque a injustiça é produto do orgulho e do egoísmo e Herculano Pires nos lembra o caruncho do egoísmo aparentemente acaba com a riqueza do reino de Deus o caruncho do orgulho o caruncho do egoísmo mas não podemos dizer que não existem líderes preciosos entre empresários que abrem fontes de trabalho e tem o merecimento não podemos dizer que não existe maravilhosos entre probres de extrato bancário mas ricos de inteligência que são líderes no sentido do amor e da justiça flores preciosas orquídeas raras que nascem nas comunidades como hoje desejam que chamemos as favelas indivíduos que conservam o amor a alegria em situações difíceis superando suas dificuldades e deixando a todos nós o exemplo de que querer é poder mas precisamos aprender a querer precisamos como diz Emmanuel aprender a desejar as coisas que realmente nos enriquecem interiormente porque tantas vezes desejamos tão mal exigimos e mentalizamos tanta tolices que nos impedimos que a riqueza abundante do reino atinja nossos corações ilumine nosso pensamento e nossa alma e Herculano ainda nos lembra tantas vezes achamos que o obsessor prejudica nossa vida de outras vezes colocamos os nossos problemas nas costas da encarnação passada e pior ainda tantas vezes achamos que Deus é que nos criou para o sofrimento e a dor mas devemos nos lembrar que como Adão naquela alegoria deixou a culpa do seu desejo de comer da árvore e da maçã para a serpente a tentação não estava na serpente estava no coração de Adão ainda que a serpente não surgisse apenas uma alegoria mas nos faz refletir como os contos para a criança é o nosso desenvolvimento na tentativa de compreender a realidade ainda que a serpente não aparecesse Adão e Eva comeriam uma maçã que significa apenas a evolução do indivíduo que da inocência entre aspas dos vegetais e dos animais irracionais vai se desenvolvendo à luz da razão através das várias encarnações de ser humano mas permite que o carunço do orgulho do egoísmo se desenvolva em seu coração cria seus grandes problemas e lança a culpa na serpente chamada obsessor ou encarnação passada ou pior ainda diz que o sofrimento e a dor são a única forma de evoluir não entendendo que experiências aparentemente dolorosas escolhidas por nós mesmos nós é que construímos até Almir Sater tem na música cada ser tem a capacidade de construir a sua vida e a capacidade de ser feliz ou ainda está num estágio de evolução que não desenvolveu a capacidade de construir a sua vida e não consegue ser feliz mas sempre é hora de recomeçar o estudo dos ensinamentos de Jesus de Nazaré mas sempre é hora de perseverar na presença na casa espírita para que pensamentos desequilibrados a ele ligado também sejam atingidos pelas luzes dos ensinamentos de Jesus mas sempre é hora de ler com atenção os livros indispensáveis de Kardec de refletir sobre o evangelho e de ler com atenção os últimos capítulos sobre o poder da prece onde a lição é clara a prece tem a força de nos tirar de difíceis e grandes problemas porque diz o evangelho a prece age como um imã que traz para o indivíduo as melhoras imediatas a prece feita com o coração a prece iluminada pelo bem agir e até a prece do necessitado do espírito tão necessitado que se comunica numa sessão de orientação pedindo perdão porque não tem coragem de falar o nome de Deus de tanto que errou mas convocado a se perdoar e agradecer pedir perdão a Deus e agradecer a existência ele finalmente consegue fazer uma prece e sente as melhoras imediatas e vai reiniciar a sua caminhada com dificuldade ainda porque a sua alma ainda está doente mas vai impactado pelo poder da prece pelo esforço de evolução pelo trabalho em benefício do próximo clareando afastando as nuvens escuras e ligando-se aos seres de luzes que iluminam o nosso querido planeta Terra nós mesmos seres de luzes que amanhã conseguiremos auxiliar os mais necessitados as informações preciosas sobre esses seres de luzes vem hoje através de indivíduos não espíritas no livro uma prova do céu de um professor universitário de medicina doutor Iben ele conta que entrou em contato com seres de luzes no estado de quase morte o livro está aí vendido na saraga no outro livro que surge também através de uma professora universitária ortopedista Mary ela conta novamente que entrou em estado de quase morte no livro fui ao céu e voltei e como doutor Iben não se conhece não trabalha na mesma universidade ela conta que encontrou seres de luzes que a esperavam num momento de aflição intensa e ela foi como que retirada do corpo físico e levada a conversar com os seres de luzes entre os quais encontrou parentes e quando ela voltou ao corpo físico ela não queria voltar ela disse que era uma nova pessoa e que devia tinha obrigação de contar para os da terra a experiência que ela tivera além das experiências da doutora Elisabeth Ross agora ele escreveu um livro sobre a própria vida eu ainda não li mas vou ler que aquela que mais realizou experiências com indivíduos que em estado de quase morte entraram em contato com seres de luzes que nada mais são do que espíritos amigos nossos que evoluíram que cresceram e que para nós parecem seres de luzes porque a luz que é própria a todos nós neles aparece com mais intensidade o convite da casa espírita de Isabel de Mirna de Kardec de Herculano de todos aqueles que pretende criar na terra um mundo melhor é apenas comparecimento perseverante estudo constante dos ensinamentos de Jesus de Nazaré prática do amor a pequena prática do amor com os parentes com os difíceis com os fáceis fazer o bem a todos que cruzarem o nosso caminho e sobretudo a nós mesmos os primeiros beneficiados na mudança que o início ainda os pequenos passos na compreensão dos ensinamentos desse irmão divino o mestre de Nazaré nos proporcionam e a lembrança e a lembrança magnífica do coral da mãe de Jesus Maria de Nazaré que nos ensinou também a aceitação da vontade de Deus ela que perdeu um filho uma joia rara perdeu no mundo físico mas ele logo ressuscitou em todo seu brilho e sua grandeza sempre aceitou a vontade do pai e dessa forma ela diz Ernesto Renan no seu livro Origens do Cristianismo foi feliz Maria de Magdala na aceitação da vontade do pai e um indivíduo até então comum o querido Nelson Mandela agradeçamos todos os exemplos que nos dão esses espíritos mais nobres que vem a terra para afastar o sofrimento e a dor para nos fazer despertar para a possibilidade de ser felizes para fazer com que nos tornemos figueiras produtivas com frutos saborosos e sombras a todos os passantes da estrada podeis fazer o que eu fiz e muito mais disse Jesus somos Deus e somos luzes somos o sal da terra e vamos salgá-la obrigada e vamos lá e vamos lá e vamos lá